E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui, hoje no Papo VR. Muito obrigado, meu parceiro Bruno Pato, pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. E muito obrigado a todo o público, a galera que tá acompanhando aí, mandando o seu salve. Tamo junto, rapaziada. Espero poder trocar uma ideia aqui legal, que vocês se divirtam, e falar tudo o que eu sei aí sobre o GTA VI, né? Vambora. Tudo o que você pode falar, né, Sun? Na verdade, né? Tudo o que eu posso falar, né? Tudo o que você pode falar, né? Não sei se os caras aí... Talvez tenhamos o Sun no GTA VI aí, mano. Vai saber, né? Quem sabe, né? Porra, mano. Falei incorrível. Salve, salve, rapaziada, chegando aí no chat. Muito obrigado. O Fred Ilho tá aí também. Salve, salve. SOS Drones. Poker Stars, ele joga também, hein? Cara, Poker Stars é da hora, hein? Pedro Henrique também, seja bem-vindo. O Fred falou que o meu jogo predileto é o Fred Farkas. Caraca, mano. Essa é da época do DOS, rapaziada. Da época do DOS nem tinha Windows ainda direito. Tá entregando a idade, né, mano? Mas eu falo, eu sou fácil no dia 3 de outubro, 42 anos, mano. Com muito orgulho e entrada. É o tio mais jovem que a gente tem aqui na comunidade gamer. Sou eu. O vovô garoto. Não, na moral, acho que todo mundo que te conhece sabe que você tem um astral muito jovem, tá ligado? Até eu me considero mais velho de espírito do que você, irmão. Não tem como. De jeito... Isso não, isso não, mano. Ô, Sam, deixa eu te falar, mano. É o seguinte, mano. É um prazer enorme ter você aqui, cara. Você é um grande profissional e um grande amigo. Já visitou o nosso estúdio aqui antes da reforma, Sam. Dois anos e meio que você veio aqui. A gente se encontrou na BGS. A gente se encontrou no ano passado também no Big. Mas nós estamos aí novamente. Você tá me devendo uma visita aqui pra gente fazer aquela realidade mista do GTA V, hein, brother? Exatamente. Inclusive, pra galera que me acompanha, até postei na época, né? Tipo, o Bruno Pato foi o cara que me introduziu no universo do VR. E as primeiras experiências que eu tive, assim, jogando e aproveitando, né? Porque a primeira eu não consegui curtir muito bem. Deu aquela sensação de mal-estar, né? Mas depois que você foi me mostrando quais que eram as etapas, né? Pra você ir acostumando. Pô, depois... Eu cheguei até a jogar outras vezes depois daquilo. E foi bem mais tranquilo pra mim. Consegui lidar muito melhor e aproveitar mais a experiência. Então, tamo junto, irmão. Porque você já tinha numa outra ocasião experimentado, passou mal. Aí você veio aqui e eu fiz aquela coisa. Vamos começar com os jogos de menos movimento. E o legal é que a gente passou aí o quê? Umas oito horas, cara. E no final das contas... Até mais, né? Cara, você tava jogando o Pop One no final. Você terminou jogando o Pop One, que é o jogo que mais vai dar enjoo em qualquer caboclo, cara. Impressionante, tá ligado? Então, foi... Você mostrou também uma resiliência muito grande. Que não seria qualquer... Não é com qualquer um que daria pra fazer isso, não. Tá, Sam? Eu fiz um passo a passo. Eu fiz um processo mais correto pra você poder chegar lá. Mas a sua vontade de ter a experiência também foi o que contou bastante, viu? Não, você é louco. Tipo, você conseguiu me explicar bem como é que funcionava. E o quão tinha avançado essa tecnologia, né? Porque a primeira vez que eu experimentei, que não foi uma experiência muito boa, eu acho que não tava nesse nível de tecnologia que tá agora, de não precisar dos sensores. Era uma versão anterior. Eu acho que eu já tinha testado também o do PlayStation, mas na época ainda era a primeira versão, não tava tão da hora assim, entendeu? Como esses mais recentes, né? Que você nem percebe que você tá com óculos ali, a qualidade da imagem é muito superior. É, cara. Imagina esses mais recentes agora, que tão saindo agora, 2023, né? Já deve tá um nível absurdo. Sam, dá pra sair agora no final do ano o Quest 3, cara. Então. E eu quero julgar, né? Eles não deram ainda as especificações completas, tá ligado? Eles tão segurando um pouco a paçoca. Mas, cara, ele vai ser fininho, metade do tamanho de profundidade, assim, né? Lente panqueca, né? Mas a lente de Fresno, né? Aquela lente que tem círculos concêntricos. Não, cara. É uma lente muito mais fina. A luz reflete lá dentro, fica batendo lá dentro. Então, eles conseguiram fazer a tela ficar mais próxima da lente. E aí, isso fez com que ele ficasse mais compacto. Pra passar mais definição, né? Mais definição. Isso, mano, muito mais definição pela tela, tá ligado? A qualidade da tela. E ele ficou mais fininho, né? Ele não é mais compridão, assim. Ele foi ficando cada vez mais fino. E agora, cara, tá às vésperas da gente ter um óculos normal, assim, sabe? É coisa de três anos a gente vai ter um óculos normal por aí, tá? É a minha opinião, Sam. Ah, eu não duvido, eu não duvido. Você já viu que volta e meia repercute na internet aqueles vídeos de telas dobráveis, que da China, as fábricas da China de tela dobrável, sabe? Sim, sim. Então, imagina, daqui a pouco aquilo ali no VR, a aplicação é... Tipo, parece que foi feito pra isso, né? Pois é, e a gente tá aí agora... A gente tá esperando agora, no ano que vem, o lançamento do Apple Vision Pro, né, cara? É. Nossa, agora entrou... Agora é brincadeira de gente grande, né? É, agora... Facebook, Apple... Então... Nossa, cara. É, é o que não vai dar isso daí, né? É como se fosse uma guerra fria pela corrida do melhor VR, tá ligado? É isso que tá acontecendo, Sam. Exato. E acho que em questão de construção, pelo menos do que eu vi ali do óculos da Apple, cara, eu achei impressionante. Porque eles conseguem... Cara, eu não vou... Não sou fanboy de nenhuma marca, assim, principalmente dessas maiores. Mas não tem como negar que a Apple, eles conseguem fazer... O produto deles parecia algo muito absurdo, assim, muito fora da realidade, né? Em questão de estética, de material, de qualidade. Então, eu achei muito louco. Não sei se eu teria, né? Provavelmente eu não teria esse da Apple. Até porque, pelo que eu vi lá, ele só funciona com produtos da Apple, né? Ah, e o preço, né, Sam? E o preço, cara? Então, não justifica, né? Não é esse que a gente vai ter, tá ligado? É, e não justifica. Exatamente por isso. Se fosse igual o Crash, que você pode ligar no PC e jogar com outros jogos ali e tal, até seria interessante, mas... Não é o caso, né? Pois é, cara. Sam, vamos fazer o seguinte, mano. Se apresenta pra rapaziada aí, porque se tiver alguém que tá morando em Marte e ainda não te conhece, é uma boa oportunidade pra você se apresentar pra rapaziada, contar como é que você começou o seu canal, como é que você chegou aí no GTA. Faz uma versão resumida que a gente tem um bom papo pra trocar hoje aí, meu brother. Bom, basicamente, rapaziada, o meu canal, Sun and Play, já tem cerca de 11 anos que eu tô no YouTube, né? Na verdade, o Sun and Play tem 11 anos, mas no YouTube eu acho que eu já tô há 12 anos, né? E, enfim, comecei produzindo vlogs, depois parti pros games, que sempre foi minha maior paixão. E, na época, né, o game no YouTube tava muito em alta e eu pensava, qual o segredo ali pra poder fazer o conteúdo de games, né? Na verdade, não só o game estava em alta, mas o estilo de vídeo que predominava no YouTube eram os canais de games. Então, eu sempre ia nos eventos e me questionava, né? Qual que era o segredo pros canais chegarem a ter sucesso no YouTube com games? E sempre o que me diziam era, faça do que você gosta que vai ter sucesso. E o jogo que eu sempre fui mais apaixonado, que eu sempre me interessei mais, era o GTA. Até porque eu nunca fui aquele jogador exímio, né? Um cara que manda muito bem nas jogatinas e tudo mais, mas eu sempre gostei da possibilidade que o GTA trazia de explorar o universo. Que era algo que não era superficial, como muitos jogos casuais que você jogava ali por 30 minutos e já enjoava. Era um jogo que passava tempo e sempre tinha uma coisa nova pra descobrir, tinha um detalhe a mais, eles tinham cuidado ali do estúdio pra colocar um universo vivo, então isso sempre me encantou. E foi por isso que eu comecei a me aprofundar dentro do GTA, muito antes de fazer vídeo, já começava a estudar sobre os mistérios, sobre as histórias por trás, inspirações, as cidades que a Rockstar Games se baseava. Por todo esse universo do game, sempre pesquisava bastante. Até que lá mais ou menos pra 2011 o GTA V foi anunciado e eu já tinha vontade de fazer o canal, né? Porque eu trabalhava numa emissora de televisão e um amigo meu, que é youtuber também, o Rick, ele me apresentou o YouTube como criação de conteúdo e foi quando eu comecei a criar meus vídeos ali, principalmente de games, né? E fui me aprofundando na questão do GTA e a minha ideia desde que eu criei o canal era algum dia me tornar referência no universo do GTA ali no YouTube, assim como outros youtubers que eram referência em outros jogos e eu admirava, como, por exemplo, o Funk Black Cat, Edu, Zangado, o Hayashi, eles eram referências... O Zangado já tinha canal nessa época. Com certeza, pô. Esses caras são os dinosaurs, né, velho? Tipo, os caras são os pioneiros, né? Quando eu comecei no YouTube, predominantemente os maiores canais do YouTube eram de games. Tinha um cara de vlog também que eram gigantes, tipo o Felipe Neto, Cauê Moura... Só que a nova geração que tava chegando ali, o que era mais perto do público em criação de conteúdo, eram os games, né? Então, os caras que já dominavam naquela época eram esses, o Zangado, o BRK e Cedu... Tinha consoles de jogos Brasil também, né? Tem até hoje o canal. Então, eram os caras que já eram muito incríveis na época e que me inspiravam também, em Jovem Nerd. Mas eu fui focar no GTA, que era o que eu gostava mais, né? Era o jogo que eu mais me identificava e que eu não enjoava de falar, sabe? Até hoje, muita gente pega e comenta lá, ah, você não enjoa de falar de GTA, que sabe o quê? Mas eu, de fato, não enjoo, tá ligado? É o único jogo que eu não enjoo é GTA. Pode ser que, em algum momento ali, por exemplo, fiz uma cobertura de DLC, joguei todo dia, toda hora, eu vou enjoar. Mas aí eu vou passar uns três dias sem jogar e vou querer falar de novo sobre, entendeu?